O novo prefeito de Bernardino Batista, Aldo Andrade, tomou posse nesta sexta-feira, dia 1º. Além dele, nove vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a Legislatura 2021-2024. Ao lado do seu vice, Matheus Gomes, do PTB, Aldo Andrade agradeceu a confiança de Gervásio Gomes, que governou o município por oito anos, e de todos que estiveram ao seu lado na campanha. Ele afirmou que governará para todos. Estou aqui pela confiança que os ex-prefeitos desse município, Assis Gomes, Edomarques Gomes e Gervásio Gomes, depositaram a mim. Sem dúvida, vocês marcaram a história do nosso município, pelo trabalho, pela dedicação e pelo progresso que conquistamos até hoje. Essa posse de hoje simboliza a materialização de um desejo que se tornou possível no dia 15 de novembro do ano passado, quando 1.388 eleitores nos garantiram o direito de governar o município por uma eleição livre e democrática. Agradecemos de coração a todos vocês, por tudo isso, tenho a convicção que seguirei comprometido com a nossa população, batalhando a cada dia para que tenhamos os melhores serviços, os melhores profissionais atendendo os nossos cidadãos, a melhor infraestrutura da região e, claro, continuarei exerlando pelo erário público. Muito foi feito, mas muito ainda se pode fazer. Sempre haverá espaço para melhorias e aperfeiçoamento e isso nos motiva ainda mais. Nosso crescimento não para, por isso estruturamos um plano de governo que representa os mais sinceros anseios da população batistense. Por fim, peço ao poder legislativo aqui constituído nesta mesa, nesta noite, independente de legenda ou copartidária, companheirismo e sabedoria para lutarmos pelo interesse do nosso povo. Estaremos de portas abertas e braços abertos para juntos fazermos o melhor para vocês. Meus sinceros agradecimentos e tenham um feliz 2021. A cidade de Bernardino Batista tem, segundo dados do IBGE, 3.536 habitantes. Amém. Amém.